Aproxima a Escola Estadual Euclides da Cunha, criada em 7 de setembro de 1950. Responde pela gestão a senhora Matemática Coelho. A escola oferta o ensino fundamental 2 para uma demanda de 550 alunos matrimonais. Esta unidade o ensino desenvolve exigindo projetos, sala de mentira, projeto estadual alunadas, babacas e outros. A escola oferta o ensino fundamental 2 para uma demanda de 550 alunas.